A CIDADE NO BRASIL 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 GEPRO Vai, pode, de vontade, que tá tudo em casa. Voa a borda agora, deixa eu falar com o Ninho. Ô, Ninho! Hoje tu fatura uma grana, né? Hoje tu ganha um dinheiro, né? Isso é de gordo! É tudo de gordo? É, pra fazer poção rindo gordo. O que você não tá limpando lá na bancada? Só tirando o sol e tirando a escama primeiro. Depois abre o filé lá. A escama na bancada é mais rápido, né? Na água assim que cola, gruda. Coloca a caixa em cima da bancada, porra. Fica mais alta, né? Atrapalha também. Não foi você que pescou? Não, veio de cabo frio. Não dá mais isso aqui em buja, não. É mesmo? Aqui, pelo prejuízo que deram aí. Oi, bom dia! Por que que acabou o peixe aqui? Meu Deus, quero certo minha torta, né? Cercaram aqui na beirada da praia aqui. Abriram a rede e saíram espalhando pela praia todinha. Desde aqueles dias nunca mais teve mais nada. Quanto é que foi isso? Ah, tem anos já. Tratou entre a prefeitura e enterrou tudo pela praia aí. Toneladas de toneladas de sardinha. Pois é, antes tinha muita sardinha quando eu vim pra cá. Calhava aqui na beira da praia aqui. Eu pegava de tarrafo. E o melhor de você pegando sardinha aí? Me enchia a batera de tarrafo. Dava com os outros, ganhia, coisa de tudo. Pois, acabou. Mas como é que acabou? Sei lá, isso é coisa de Deus, né? Porque a bagunça que eles fizeram, que é mal, é covardia, pô. Coisa que alimenta, mata a fome de todo mundo, o cara estragar. Você não pesca mais, né? Pesca. Pesca? Pesca. Eu sou pescador. Pesca? Buziano. Buziano. Qual é o teu apenido? Baxino. Ele tem vários apelidos. E nome mesmo? Oseias. 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 Vivo da pesca. Vivo da pesca. Não fui trabalhar em condomínio, no comércio, nem nada? Pesquadinho, consultor também. Já fiz muita obra aí. Ali na área Montenegro ali eu fiz a casa dele, só que eu gosto mais da pesca, a pescaria dá muito mais dinheiro. E tá no sangue né? E tá no sangue, meu pai era pescador também, lá em casa eram seis filhos, tudo homem, mas o único que foi pescador fui eu. Ah é? Os outros foram fazer o que? Trabalho um eletricista, outro pedreiro, outro motorista da prefeitura. Cada um foi pra um campo. Quer dizer que hoje vocês tem que ir pra Cabo Frio comprar peixe? Hoje tem que ir pra Cabo Frio comprar. Porque peixe que a gente trabalha aqui não tem aqui hoje. Como a gente pescava antigamente, hoje não tem. Às vezes ela aparece lá na armação, na orla da armação lá. Mas é raro, difícil de aparecer. Isso aí José, posso usar tua entrevista na internet? Pode. Valeu, obrigado. Tá bom. Obrigado.